Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa da TV, um programa de utilidade pública, que vai ao ar segunda a sexta-feira, sempre depois do radar, até às 7 horas da noite, cinco para sete, dependendo do assunto que a gente desenvolve aqui no programa. A gente trata diariamente aqui de direito do consumidor, direito de família, direito do trabalho, direito previdenciário e direito imobiliário. São esses os assuntos que nós tratamos aqui no programa. Então, vocês podem mandar as perguntas sempre para nós, porque nós vamos tirar todas as dúvidas que vocês tenham a respeito de qualquer um desses assuntos que nós mencionamos aqui. Vocês podem perguntar através do telefone 3230 1530, através do nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br, do nosso WhatsApp, que é 984516352, ou então podem usar a nossa página no Facebook. Hoje nós vamos tratar extraordinariamente de direito do trabalho, já que nós tivemos que fazer uma modificação. O doutor Gustavo tratou aqui de direito previdenciário na terça-feira e hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui o doutor Diego Paim, que além de todas as... O que ele tem de bom, o que ele sabe, tudo foi aluno do ginásio de Assunção. Isso é uma coisa fundamental na vida dele. Com muito orgulho. Boa noite. Tudo bem, doutor Diego? Boa noite, Machado. Tudo bem? E já estava com saudade de participar. É sempre um prazer participar aqui no programa. Quero explicar para vocês que, lamentavelmente, o doutor Paulo Dias, que sempre participa junto com o doutor Diego Paim aqui no programa, teve um pequeno problema de saúde na família, que a gente espera não seja absolutamente nada, que passe logo, e por isso não está aqui conosco hoje, mas está conosco o doutor Diego Paim, que vai tratar dos assuntos sobre direito do trabalho. O senhor tinha um recadinho para mandar antes? Sim, Machado, queria mandar só um beijo para os aniversariantes de maio. Três grandes amores da minha vida. A minha avó, que fez 84 anos dia 7 de maio. O meu avô, que vai fazer 86 agora, dia 21 de maio. E a cavalaria, que foi ontem, né? Completou 210 anos a arma de cavalaria. Arma de cavalaria. Corresponde ao aniversário do Marechal Osório. É, que foi meu pai que era da arma de cavalaria também, capitão Machado, coronel Machado, quando faleceu. Que a arma, que ele tinha muito orgulho e eu também. Então, acabei ficando quase que, não serviu, mas que é cavalariano que nem ele, tá? Que bom. Maravilha. Então, doutor Diego, vamos às perguntas que nós temos e que são muitas. A primeira é da dona Fátima, aqui de Porto Alegre. Ela diz que trabalha há anos com a CTPS assinada. CTPS é Carteira do Trabalho e Previdência Social, né? É ainda a CTPS? Sim. Estou para ganhar bebê. Ouvi dizer que agora tenho direito a 180 dias de licença maternidade por causa de uma lei que foi aprovada. Ela quer saber se isso é verdade, doutor Diego. Boa noite, Fátima. Essa notícia, ela é parcialmente verdadeira. Vou explicar por quê. Agora, em abril, foi aprovado no Senado Federal o projeto de lei que prolonga o período da licença maternidade de 120 dias para 180 dias. Porém, ainda depende de aprovação na Câmara dos Deputados. Então, essa lei, ela ainda não está valendo. Lembrando que, para a lei entrar em vigor, ela sempre vai depender da aprovação nas casas do Congresso e de sanção presidencial. O presidente da República precisa sancionar a lei. E após, essa lei vai ser publicada no Diário Oficial da União. Um fato interessante desse projeto de lei, Machado, é que além de prolongar o período da licença maternidade de 120 dias para 180 dias, ele também prevê que o pai possa acompanhar a mãe do nascituro nas consultas de exames médicos durante a gravidez, sem que ele seja prejudicado no serviço. Ou seja, sem que ele receba falta no serviço. Mas, Fátima, atualmente já existem três hipóteses em que a licença maternidade é de 180 dias. São elas, a primeira hipótese. Se a empresa faz parte do programa Empresa Cidadã, que é um programa de incentivo fiscal do governo. Se existe uma previsão na norma coletiva daquela categoria em específico. Ou se a empregada for funcionária pública, né? Servidora pública já tem direito a 180 dias de licença maternidade. Então, por enquanto, estamos aguardando a demais tramitação desse projeto de lei para ver se vai ser aprovada, sancionada ou não. Eu vou dar apenas um palpite, porque eu aqui só dou pitaco e leio perguntas. Acho que é absolutamente justo que a mulher tenha um tempo disponível para ficar com um filho novo. Agora, isso aí, o diretor da empresa, o dono da empresa, que é um funcionário que fica seis meses fora, é um problema também, né? É, faz parte. Como a gente falou, a servidora pública já possui esse direito, né? Inclusive, foi feita uma consulta pública no site do Senado. Funcionário público também. É, exatamente. E pela consulta pública, 95% mais ou menos é a favor, né? De prolongar esse prazo. Como eu digo, eu sou a favor de que a mulher cuide da criança o tempo que puder, o tempo que quiser, o tempo que for possível. Mas, vejo pelo outro lado também. A segunda pergunta vem da cidade de Alvorada, doutor Diego, e um telespectador que pede para não ser identificado. Ele diz o seguinte, meu contrato venceu no dia 2 e fui demitido no dia 5. Pediram a minha carteira de trabalho e não devolveram mais. O que eu faço para pegar de volta? Muito bem. Como a gente falou agora há pouco, a CTPS, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social, ela é um documento pessoal do trabalhador, né? Onde constam ali todos os registros dos contratos de trabalho, alterações de salário, gozo de férias, contribuições sindicais e as próprias informações pessoais do trabalhador. A carteira de trabalho serve como um documento comum como o RG ou o CPF, né? O artigo 29 da CLT prevê que quando a empresa pegar a carteira de trabalho para fazer qualquer anotação, ela tem que devolver para o empregado até o prazo de 48 horas, sob pena de pagar multa de um dia de salário por dia de atraso, certo? Então, o que eu te aconselho é que você ingresse com uma ação trabalhista, se você achar que é necessário, mas é possível entrar com uma ação cobrando justamente a devolução da carteira e inclusive essa multa por atraso, porque o empregado, ainda mais quando ele é demitido, né? Ele precisa da carteira de trabalho para se reempregar. Claro, e na carteira de trabalho tem que constar a demissão dele também, né? Com certeza. A admissão e a demissão. Exatamente, tem que constar a admissão e a data da saída. Data da saída, pois é. Então, nosso amigo aí de Alvorada aí que vai em cima lá e procure pela sua carteira porque é preciso. Até porque mais tarde ele vai precisar também na hora de se aposentar, né? Com certeza. Com certeza, todas as anotações possíveis e imagináveis. O senhor César mora aqui na Ilha da Pintada, né? É um negócio muito bonito, tem umas casas muito bonitas aqui na Ilha da Pintada. Ele tem uma ação trabalhista ganha que o juiz emitiu ao Alvará no dia 6 de abril. Dia 9 de abril, o advogado deu entrada na Caixa Econômica. Até agora, dia 23 de abril, que foi onde ele nos mandou a pergunta, ela disse que a Caixa não liberou os valores. Eu não tenho conta no banco e ela deu a conta dela para depósito. E o senhor César quer saber quanto tempo ele deve esperar para receber esse dinheiro, doutor Diego. Olha, César, é muito difícil para mim eu opinar numa questão dessa, ainda mais envolvendo pagamento, né? Até porque eu não sou o advogado deste processo e eu não tenho total conhecimento do que aconteceu nesse seu caso em específico, certo? Então, eu te aconselho que tu converse melhor com a tua advogada para ela te esclarecer os prazos, enfim, o que ocorreu nesse caso específico. Normalmente, veja bem, via de regra, normalmente, depois que a gente encaminha o Alvará no banco, dentro de alguns dias após, já é possível sacar o dinheiro, ele já fica disponível, tá bem? Só para explicar ao pessoal de casa, Machado, o que é o Alvará? Nada mais é que um documento no qual o juiz autoriza a parte ou o seu advogado a sacar aquele dinheiro no banco, o dinheiro que foi depositado naquele processo. Então, normalmente, demora alguns dias, mas eu não sei o que ocorre no processo dele em específico. Aconselho que ele converse melhor com a advogada dele. O senhor Carlos mora na cidade de Guaíba. Trabalha em obras sem carteira assinada desde 2013. Só recebo o salário no final do mês, sem férias, sem décimo terceiro, sem fundo de garantia, sem nada. O patrão disse que se eu botasse na justiça, ele passaria com a Kombi, a Kombi é aquela caminhonete, né, que vocês conhecem. Ele passaria com a Kombi por cima de mim. O que eu posso fazer para cobrar esses direitos que ele não paga? Como é que diria o professor Bonato? Isso é um completo absurdo, é um absurdo. É um horror. Um abraço, professor Bonato. Carlos, se você trabalhou desde 2013 preenchendo os requisitos do vínculo de emprego, que são eles, pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação, você tem direito de ter o seu contrato de trabalho anotado na sua carteira de trabalho e a empresa tem que fazer os depósitos do FGTS de todo o período, os recolhimentos do NSS, né, além dele pagar décimo terceiro, férias com um acréscimo de um terço constitucional durante todo o período. Caso a empresa não reconheça esse seu contrato, não lhe pague tudo isso, é possível que você ingresse com uma ação trabalhista para cobrar todos esses direitos, certo? E, além do mais, você pode, inclusive, registrar um boletim de ocorrência porque o que o seu patrão está fazendo é uma ameaça de morte e uma coação ilegal, né? Ninguém pode ser coagido a não ingressar com uma ação na justiça se ela possui aquele direito. Nós vivemos num Estado democrático de direito e vige o princípio do livre acesso à justiça. Agora, esse não é um caso isolado, né? Tem muita gente que não assina carteira, que paga mal, que paga de qualquer maneira. Agora, ameaçar o funcionário que vai passar com a Kombi por cima... É um absurdo. Aí é onde entramos no... Exagero, né? No terreno do absurdo, né? E nós temos uma ilusão, Machado, uma cultura de ilusão de que contratar um funcionário sem carteira é um benefício maior, tu paga menos, né? E o funcionário, por outro lado, acha que recebe mais, mas na verdade é ilusão. Claro. Né? E principalmente em razão do prejuízo do NSS. Não recolher o NSS de um funcionário. E se ele se acidenta? Como é que fica? E para se aposentar lá na frente? É muito complicado. Falando em aposentadoria, nós estamos recebendo algumas perguntas aqui para o programa e eu destaquei uma aqui que é do Patrick de Gravataí, mas ela diz direito, Patrick, a direito previdenciário. É um problema previdenciário que está aqui na pergunta e ela será respondida por um dos advogados que tratam desse assunto aqui no programa, tá bom? Continue aí conosco, fica no programa que você vai gostar. O Márcio mora na cidade de Alvorada. A empresa de trabalho perdeu minha CTPS e não sei o que fazer. Ele quer saber se ele tem direito a uma indenização pelo fato de ter ocorrido. Muito bem. Márcio, que nem nós falamos agora há pouco, a carteira de trabalho é um documento pessoal do trabalhador, onde constam ali todas as anotações dos contratos de trabalho, as alterações de salário, além das informações pessoais do próprio trabalhador, né? Caso a empresa tenha realmente extraviado esse documento seu, é possível que você entre com uma ação trabalhista pleiteando uma indenização, certo? Agora aproveito para deixar três dicas para você e para os demais telespectadores que nos assistem. Tirem cópia da sua carteira de trabalho, habitualmente, cópia integral, mantenham lá, escaneiem, deixem no seu computador para realmente ter esse registro guardado. Cada contrato que for feito vai tirando cópia para atualizar e vai guardando consigo. Caso ocorra esse extravio, você vai ter a cópia. Além disso, você pode tirar no INSS um extrato, onde aparece lá o KINIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, onde aparece todos os registros que foram feitos de contratos de trabalho, desde que a empresa tenha informado o INSS. Além disso, é possível, Márcio, que você faça uma segunda via, e vai ser necessário se realmente foi extraviada a sua carteira de trabalho original, faça uma segunda via e aí eu oriento você a procurar o CINE ou o Tudo Fácil, ali na Borges, né, Machado? Isso. Procure o CINE e faça uma segunda via, leve os seus documentos lá, RG, CPF e demais documentos. Dentro de 15 dias, se eu não me engano, fica pronto o documento e não tem nenhum custo para o trabalhador. Eu acho engraçado isso, a pessoa perder uma carteira de trabalho do funcionário. É falta de responsabilidade. Pode uma coisa dessas? Não seria o correto, né, Machado? O ideal é que todo mundo tivesse a responsabilidade de preservar o documento, ainda mais não sendo um documento próprio, um documento de terceiro. É brincadeira uma coisa dessas, mas, como se diz, como diz o professor Bonato, bem lembrado aqui pelo doutor Diego, é um horror, mas acontece. O senhor Carlos mora na cidade de Gravataí. Meu empregador está atrasando os salários há um ano e muitos colegas estão entrando com rescisão indireta. A empresa está pensando em entrar em recuperação judicial e o Carlos gostaria de saber se é possível entrar com rescisão indireta, mesmo que a empresa esteja em recuperação judicial. Muito bem. Carlos, né? É. Sim, Carlos. É possível ingressar com o pedido de rescisão indireta na justiça, mesmo a empresa estando em recuperação judicial. E o caso que você relatou, o atraso de salários, eu entendo que é motivo suficiente para pleitear a rescisão indireta, porque o pagamento do salário é uma das principais obrigações do empregador. Então, ele descumprindo essa obrigação, é possível pedir a rescisão indireta na justiça. A rescisão indireta é como se equivalesse à justa causa aplicada ao empregador. A empresa. O que ocorre no caso da recuperação judicial? A recuperação judicial é um processo cível no qual a empresa ingressa tentando se reerguer, se restabelecer. E, para isso, é feito um plano de pagamento dentro desse processo, para que sejam quitados todos os débitos pendentes daquela empresa. Então, no caso de uma ação trabalhista que você ingresse e a empresa está em recuperação judicial, o prejuízo que você tem é que demora um pouco mais. Por quê? Primeiro, você vai ter que entrar com a ação trabalhista. Essa ação trabalhista vai ter início, meio e fim. Após finalizada essa ação trabalhista, você vai ter que habilitar o seu crédito lá na recuperação judicial. Então, esses trâmites demoram um pouco mais do que o comum. Mas, sim, é possível. Quero só fazer um adendo aqui. Eu esqueci quando o doutor Diego falou nos aniversários de maio. Eu quero mandar um beijo. Ele não vai receber, porque mora em São Paulo. Mas é para satisfação minha. Hoje, o meu filho mais velho está fazendo 51 anos. E a mulher dele, casualmente, também nasceu no dia 11 de maio. Os dois estão de aniversário hoje. Então, um beijo para o Marcelo e para a Fabiana. Um abraço para a família. Obrigado. O senhor Freitas mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte. Na primeira audiência, o representante da empresa não compareceu. Feitos os cálculos, foi determinado o bloqueio dos bens da empresa. Minha dúvida é a seguinte, diz o Freitas. Quanto tempo terei que esperar? Minha carteira de trabalho não foi assinada. Ele só não diz se não foi assinada nunca ou se não foi assinada a saída da... Sim. Isso ele não diz aqui. Senhor Freitas, muito bem. O que acontece? É muito difícil eu prever, estipular um prazo para você receber o seu dinheiro, os seus direitos. Uma ação trabalhista pode demorar dois meses, um ano, dois anos, cinco anos, até dez anos. Então, é muito difícil saber o que acontece, porque cada caso é um caso. Então, a melhor pessoa para lhe esclarecer é o seu advogado. Mas eu posso lhe dar algumas ajudas aqui, tá? Você relatou que o representante da empresa não compareceu na audiência. Isso, em princípio, ocasiona a revelia. O que é a revelia? É quando a empresa é intimada, se defende no processo e não comparece. O que o juiz entende? Que ela está, digamos, assumindo a culpa, né? E o que você relatou na sua petição inicial está correto. Certo? Você relatou também que já foram feitos cálculos e, inclusive, tentativa de bloqueio de bens da empresa. Isso quer dizer que o processo já está na fase final, que é onde o juiz busca a efetivação do seu pagamento, certo? Isso, essa fase é uma fase demorada do processo. Então, é difícil precisar o quanto tempo vai demorar. A última questão ali que eu anotei é com relação à sua carteira de trabalho, que você relatou que não foi anotada, né? O seu advogado tem que solicitar, se ocorreu realmente a revelia, ele pode solicitar diretamente na vara que o próprio juiz faça a anotação do seu contrato de trabalho, o todo ou só a baixa, que é possível, sim, o juiz ou o diretor da vara fazem essa anotação justamente quando a empresa é revel, quando a empresa não comparece para se defender no processo. Porém, o seu advogado tem que fazer essa solicitação no processo. Como isso aí não deve ser um caso muito... Deve ser um caso, às vezes, até comum no juízo de trabalho? É relativamente comum. Quando a empresa não comparece, o juiz pode dar a baixa da carteira, então é? Sim, após ter a decisão dele, né? Sim. Caso a empresa tenha sido revel no processo, provavelmente ela não vai comparecer mais e não vai ser nem achada mais para dar baixa. Como é necessário o registro formal na carteira do empregado, o juiz, sim, tem poder. O Poder Judiciário, ele tem essa faculdade, né? Até seria uma obrigação de fazer a anotação na carteira de trabalho do empregado. E aí quem faz é o próprio diretor da vara ali ou o próprio juiz, né? Mas isso aí não é uma coisa que todo mundo saiba, não é, doutor? A maioria dos empregados não sabe. Ah, não. Não, não, os advogados com certeza deve saber. O advogado tem que fazer justamente essa solicitação, né? Tá. O que acontece às vezes? Pode passar a informação, o advogado deixa lá no final do processo para fazer essa anotação, mas é possível que o advogado peça, desde logo, seja decretada a revelia, é possível que peça, tenha audiência para já ser feita, até para liberar aquele empregado, né, Machado? Para conseguir um novo emprego. Porque tem muita empresa que não contrata tendo um contrato anterior sem a baixa. não é impeditivo. A empresa pode contratar sem ter tido baixa no contrato anterior, mas muita empresa não gosta, né? Então, para facilitar para o empregado, aconselho que seja pedido sempre o mais rápido possível a anotação da baixa na carteira. A dona Valéria, no dia... Diz que em 2015... Ela é aqui de Porto Alegre, dona Valéria. Ela disse que em 2015, ela foi admitida sem nenhum diagnóstico de doenças. No fim de 2016, descobri que tem o síndrome de... Jorgen. Sei lá eu, como é que se pronuncia isso, mas... Também não conheço. Estou tentando... E reumatismo. Fiz tratamento e o problema estabilizou. Recentemente descobri que tenho artrite reumatoide, mas que não atrapalha minhas atividades. Minha dúvida é se mesmo não causando problemas ao trabalho, posso ser demitida. Muito bem. Dona Valéria. Dona Valéria, o que que acontece? Poder despedir um empregado sem justa causa, isso qualquer empresa pode fazer a qualquer momento. Infelizmente, nós não temos uma garantia, digamos, comum de emprego, salvo aquelas hipóteses de garantia provisória ao emprego, né? Da empregada gestante, do empregado acidentado que retorna da NSS, entre outras possibilidades. Agora, nenhuma empresa pode despedir um funcionário de forma discriminatória, que pode ser visto no caso de uma doença, ainda mais se for uma doença estigmatizante. nenhuma empresa pode despedir aquele funcionário em razão da doença, de forma discriminatória. Isso sim é vedado. É possível aí pedir a reintegração daquele funcionário e uma indenização. Tá bem, Valéria, mas salvo contrário, despedir sem justa causa é uma faculdade que o empregador tem, né? Claro que a dona Valéria vai ter todos os direitos recesórios, aí as verbas, tudo, ela vai receber. Aí, despedindo sem justa causa, tem que pagar a indenização compensatória do FGTS, liberar o seguro de emprego, né? Enfim, só fazendo um adendo, Machado, caso a Valéria precise se afastar do trabalho por motivo da doença, o período em que ela estiver de atestado médico, os primeiros 15 dias, a empresa tem que pagar, né? Obviamente, por esse período, sem lhe dar falta e não pode despedi-la durante o período de afastamento, porque o contrato de trabalho fica suspenso durante esse período, né? E o empregado está doente, né? Não tem como fazer a dispensa nessa ocasião. O mesmo vale quando o empregado está no INSS. Quando ele se afasta por um período superior a 15 dias, necessita ingressar no INSS para receber benefício previdenciário, a empresa também não pode dispensá-lo porque o contrato de trabalho justamente fica suspenso. A última pergunta que eu vou fazer para o doutor Diego na noite de hoje, ela vem aqui de Porto Alegre, é o Jonathan. Ele disse que foi demitido e cumpriu o aviso prévio até 30 de abril, que era uma segunda-feira. Só que a empresa pagou minha rescisão só ontem, dia 10. Não tem direito àquela multa por atraso? Dia 30, né? Foi que ele cumpriu o aviso prévio até dia 30, né? Ele cumpriu até o dia 30 e só recebeu o dia 10. Jonathan, o que acontece? Houve uma mudança com a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017. Antes da reforma, existia o prazo de um dia útil após o aviso prévio, quando ele era trabalhado, que é o seu caso, né? E o prazo de 10 dias quando o aviso prévio era indenizado, dispensado ou quando não havia aviso prévio. Agora, com a reforma trabalhista, foi alterado o parágrafo 6º do artigo 477 da CLT e aí foi unificado. Agora, o prazo para pagamento das verbas rescisórias é um prazo único de 10 dias a contar do término da relação contratual. Então, não importa mais qual foi o tipo de aviso prévio. São 10 dias a contar do término da relação contratual. Ou seja, do último dia, acaba sendo do último dia do aviso prévio, seja qual for o tipo de aviso. Então, no teu caso, tu foste demitido dia 30, a empresa pagou dia 10, né, Machado? Então, justamente, a empresa observou os 10 dias e pagou no prazo limite. Então, nesse caso, Jonathan, você não tem direito à indenização do artigo 477, parágrafo 8º da CLT. Doutor Diego, deixa eu lhe fazer uma pergunta agora. Claro. Fora do assunto, das perguntas que nós estamos fazendo. Hoje, ou nesse mês de maio, se completaram os primeiros seis meses da reforma trabalhista, né? Sim. Já está tudo pacificado ou está cada vez pior? Olha, Machado, essa é uma questão muito complicada, viu? Até da gente se posicionar. Existe ainda uma grande insegurança jurídica, principalmente para nós, operadores da área jurídica, né, os advogados e os magistrados, os juízes. Existe muita insegurança, existe divergência de entendimentos na aplicação da lei e tem tido diversos, digamos, manifestos, né? Inclusive, os tribunais têm se reunido, os juízes têm se reunido para elaborar enunciados, para tentar fazer, unificar entendimentos acerca da reforma trabalhista. Mas, por enquanto, ainda realmente há essa insegurança. Nada pacificado. Então, eu quero agradecer muito ao doutor Diego Paim, que mais uma vez esteve conosco aqui, já estava com saudade dele, fazia horas que não aparecia aqui. Mandar um abraço para o doutor Paulo e a esposa dele e dizer que vocês vão ficar aqui com o Panorama. O programa Panorama começa logo a seguir. E quero deixar também aqui um beijo para todas as mães que estão aí e que vão comemorar o domingo, o seu dia, o especial Dia das Mães. Segunda-feira, eu estarei de volta aqui. Seis e meia da tarde, eu vou estar com o doutor Santini para falar de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito boa noite. A todos vocês, muito boa noite.